Oi, tudo bem? Eu sou a Prof. Lúcia. Trabalho no Instituto Ivoti com a disciplina de Libras. Você sabia? Não? Pois é! O Instituto Ivoti tem o curso do magistério e no currículo os alunos têm aula de Libras. A nossa turma N1 tem um recadinho para toda a comunidade. Obrigada! Nós, do Instituto Ivoti, nos damos as mãos nesse tempo difícil. Fique em casa, use álcool e gel e, se for trabalhar, use máscara. Legenda Adriana Zanotto Nós, do Instituto Ivoti, nos damos as mãos nesta hora difícil. Fique em casa, use álcool em gel. Se você for trabalhar, use máscara. Legenda Adriana Zanotto